Fala galera, seja bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Reino do Gameplay. Quem tá falando com vocês é o Willy Kurosaki e galera, tô aqui com mais um vídeo aqui de Resident Evil 4 Remake aí. Beleza, dessa vez aqui pra ensinar pra vocês como coloca a mira laser aqui nesse jogo, tá? É, porque normalmente ele vem com essa mirazinha aqui, né? E realmente tem como a gente colocar a mira laser nele, realmente tem como. Como é que a gente faz? Galera, não é nas configurações, a gente tem que vir aqui no vendedor e a gente tem que ir aqui em trocar. Aqui em trocar tem vários itens e dentre eles tá a mira laser, que no caso é essa daqui. A gente precisa juntar aqui 10 espinélio, aí se eu não me engano o nome dele, beleza? Pra comprar ela. E ela vai funcionar em duas armas aí, beleza? Que é essa daqui, a Pusher, e a outra arma é SG-09, que é a que a gente começa no jogo. Mas como que a gente consegue isso daqui, Willy? Muito simples, galera. A gente vai ter que fazer essas missãozinhas aqui, ó. Você aperta triângulo e pode apertar R1 e vai entrar aqui nas missões que dão os espinélios, né? Aqui tem uma missão aqui pra me cumprir, ó. Tenho que destruir todos os medalhões azuis, né? Aqueles medalhãozinhos azuis que aparecem aí. Eles vão me dar aí no total de 5 espinélios aí pra me comprar, pra me trocar, na verdade, por alguma coisa aqui no vendedor, beleza? Então eu vou comprar ela aqui, ó. E agora eu vou comprar essa outra arma aqui, que é a outra que eu tinha. Eu vendi. Opa. Então, quadrado. Aí eu coloco aqui, ó. Coloca aqui. Assim, troca aí. Coloca tudo aqui. E agora eu vou botar ela aqui, ó. Pra vocês verem que realmente agora tem a mira, ó. Opa, tem que habilitar. Vou habilitar ela aqui, ó. Peça. Pulse. Pronto. Opa, desequipei. Pronto. Habilitei ela aqui, ó. Agora eu vou mostrar pra vocês. Olha a mira aí do Resident Evil. Resident Evil original. Beleza? Ela é bem melhor pra acertar os tiros. Então essa foi a dica aí de hoje. Espero aí que tenha gostado, galera. Que tenha ajudado vocês. Se você não é inscrito, se inscreve aí no canal. Que diariamente a gente tá postando vários vídeos aí de dicas. E alguns outros vídeos diferentes. E aí também, beleza? Então eu tô ficando por aqui. Até o próximo vídeo. E fui! Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau.